Uma ação policial ocorreu agora há pouco no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju. É o Marcos Couto que vai entrar na cena agora com a gente. Boa noite, Marcos. Qual o resultado aí dessa operação? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos do Cidade Alerta Sagipe. Rua 21. Este foi o endereço que a polícia militar, através da rádio patrulha, chegou no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju. A informação dava conta que dentro de uma residência acontecia uma reunião. Uma reunião do tráfico. Várias pessoas reunidas, entre elas um motoboy. Um motoboy que teria sido contratado para fazer o transporte da droga, tanto saindo da casa como chegando. Só que os policiais militares da rádio patrulha chegaram acompanhados com o apoio da polícia civil e deram voz de prisão a duas pessoas. Porque as demais conseguiram escapar. A ação foi rápida, mas os homens conseguiram escapar. Os dois que foram presos, o motoboy e o gerente da droga, foi a informação que recebemos a poucos instantes. Esses foram conduzidos para o departamento de narcóticos da polícia civil de Sergipe, no conjunto Bugio. Estão sendo ouvidos neste exato momento e a droga está sendo pesada. A informação preliminar dá conta que é em torno de mais de 20 quilos de drogas. Ou seja, mais de 20 quilos de entorpecente. Enquanto aquelas pessoas que conseguiram escapar, não sabemos ainda precisar se elas estavam relacionadas com a gerência da droga ou eram usuários. O que se sabe é que a polícia continua no cerco policial a fim de localizar e prender essas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju. Ocorrência ainda em andamento porque existem viaturas da rádio patrulha, tanto no DENARC como circulando em busca de localizar pessoas envolvidas neste crime. Mariana Sena. Ainda vê o Marcos Couto pelas informações.